Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e como vocês viram aí no título do vídeo o vídeo de hoje vai ser um tour pela minha casa nova então gente, a gente comprou a tão sonhada casa do sonho da gente deixa eu explicar aqui direito para vocês como é, recapitulando aqui eu moro aqui em uma cidade chamada Águas Belas e a gente comprou a casa em outra cidade chamada Garaunze então gente, era um sonho da gente, né, a gente comprar essa casa, a gente pesquisou muito andou muito atrás, de dias e dias indo lá e finalmente a gente encontrou uma que a gente gostou num cantinho que a gente gostou e que deu para a gente comprar, né, que cabia no nosso bolso porque lá não é barato, comprar casa lá é muito caro, mas graças a Deus a gente achou uma e a gente comprou a casa não é grande, gente, é uma casinha muito pequena, mas eu gostei muito comprou, já pagou tudo direitinho, já fez o... foi no cartório, já passou a escritura da casa para o nosso nome no cartório, está tudo resolvido, tudo certo aí agora eu vim falar aqui para vocês da nossa conquista e fui lá, gravei um tour, mostrei tudo para vocês eu quero pedir para vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ajuda muito aqui na divulgação do canal ativa todas as notificações, para quando eu postar vídeo aqui, o YouTube notificar para vocês eu gostei muito da minha nova casa, é uma casinha pequenininha, não é grande, mas é o que Deus preparou para a gente então eu vou deixar vocês aí com o tour da casa passando, espero muito que vocês gostem do vídeo então gente, seja bem-vindo aqui a minha nova casa, aí vou entrar aqui e vou mostrar aqui para vocês aí aqui na entrada tem essa arinha aqui, aí aqui é bem pequenininho, apertadinho aqui como vocês estão vendo o piso é assim, não tem cerâmica e está assim, está sujo né, porque não estava morando ninguém aí estava fechada a casa, a entrada tem esse outro portão, é de madeira com esses bridos então está chegando aqui, abrindo aqui esse portão, aí entra dentro da casa deixa eu abrir para vocês, ele abre assim aí entrando aqui já é a sala e a cozinha, como vocês podem ver não tem uma parede dividindo no meio aí o piso também aqui é assim, não tem cerâmica virando aqui tem um dos quartos, deixa eu afastar aqui para vocês verem, que é a porta do quarto que é o quarto da frente ó, tem bastante sujeira aqui, como eu falei aqui para vocês, não tinha ninguém morando acumulou muito lixo, dentro da casa, mas isso aí a gente depois vai vir a limpar, vai vir organizar tudo certinho então aqui o quarto é assim, tem essa janela aqui que dá acesso para a rua a janela é assim, dessa grade aqui com esse brido o quarto é bastante espaçoso, como vocês podem ver é um quarto que cabe uma cama de casal e um guarda-roupa, tranquilo as paredes estão assim, todas só com essa tinta de branco e em cima não tem fogo ó, o telhado é assim aí voltando daqui do quarto aí entra novamente aqui na sala aí aqui virando aqui tem outro quarto os quartos dela é tudo aqui nessa mesma parede ó, aqui é um, a porta de um aqui é a porta do outro, como vocês estão vendo e essa porta aqui é a porta do banheiro depois é que eu mostro aqui para vocês aí aqui tem esse tambor aqui que acho que era o dono que colocava água aí o piso também é assim, todo está nesse piso ainda as paredes assim, ó, tem bastante sujeira aqui, casa de aranha depois tem que limpar ali tem um negócio que acho que colocava a televisão, né não sei o que colocava ali aqui tem esse negócio da energia, que acho que foi cortada a energia daqui também tem energia e ali em cima tem a laje do banheiro com aquela caça de água ali saindo aqui desse quarto, dá novamente na sala com a cozinha aí virando aqui é o banheiro aí o banheiro aqui é assim, ó não tinha piso, tem só esse vaso velho ali aqui tem o chuveiro, tem aquele vasculante lá no armário aí aqui no banheiro é batido laje como vocês podem ver, tem a laje e é um banheiro bastante grande então tá saindo aqui do banheiro, dá novamente aqui na sala com a cozinha aí aqui tem essa pia e aqui é a porta que dá acesso para o quintal essa porta aqui, ó essa porta aqui de madeira assim aí aqui já é o quintal você não sabe, não é? quantos metros que tem aqui no quintal? não sei não, a gente não sabe aqui que a gente não mediu produzir aqui a medida do quintal para vocês aí o quintal aqui, ó, bastante grande aqui o quintal tá assim porque não tava morando ninguém, tava fechado aí não foi limpado mas depois a gente vai vir aqui dar uma limpada aí descendo aqui, ó tem essas escadas aqui pra descer lá pra baixo eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês lá embaixo como é é bem alto aqui no quintal mas isso aqui quando a gente for reformar aqui a gente vai precisar fazer um aterro a gente vai ver o que é que vamos fazer então tá aí aqui no quintal, ó tem somato tem esse pé de acerola, né? com bastante acerola tanto que já caiu aí ele vai pra cá, ó virando aqui achei até que eu vou mostrar aqui pra vocês ali tem aquelas encarnação, né? que vem do banheiro então é que dentro do quintal tem essa arinha aqui que eu acho que era a área de serviço, né? do antigo dono ele ferra essa arinha aqui aqui dentro dessa área aqui, ó tem só um tanquinho de lavar roupa como vocês podem ver aí esse tambor pra um armário velho aí aí subindo aqui assim, ó é a frente, né? que dá pra cozinha aqui é bastante alto, ó como vocês estão vendo a frente alto mesmo aqui pra subir e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.